Rafaensefe Estado Francisco Guterres Luolo, decreta Estado de Emergência, Governo de Rússia, Conselho-Ministro, aprova quedas, regulamento nebe implementa, durante o Estado de Emergência, ato prevê na propagação COVID-19 e a Timor-Leste. Regulamento se nebe implementa, durante o Estado de Emergência, maclimita, movimento, comunidade, batividade, sira, la essencial, face liman, roçabaon, usa máscara, inclui distância social, um metro, russi e maida, ba e macelo. Mas, bem-vindo, a implementação, comunidade, balão e a capital dele, se não cumpre, regra, sira, está, de emergência, nhan, 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 liu, ralou distância social. Fato em nebe, comunidade, continuou a cumpre, regra, distância social, maco, Wester Unión, colmeira, e nebe cliente, sira, bafote, osan, rambric, no fórum, ela for distância, mas que parte, segurança, o seu Wester Unión, no Polícia, Departamento de Trânsito, for na orientação, ato cliente, sira, rambric, ralou distância, um metro. Além de ni, ia centro saúde cumro, parte pessoal saúde, implementa, regra, distância social, banheira, barajista, maar bi pacientes sira, sida, cumpre, rode rambric, no fórum, la fóra distância. Se fin terida, centro saúde cumro ratete, cada lorão pessoal saúde sempre faz informação, rode russo ato paciente sira, fórum, no rambric, roda distância um metro, maar bi paciente sira, sidaque e herconsciência, rode cumpre, regra, nebe implementa. se implementa. Selepas ini, kami berkata, O senhor cumpre o que é? Não cumpre, não cumpre, mas não cumpre o que é 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 o que é. E aí